O meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder explicar Olha ele Como é grande o meu amor por você Canta Ai gente Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Ai gente Não é bonito Me desespero A procurar Alguma forma De falar Maria Fernanda Não a de lá A Silvia O meu amor por você Nunca se esqueça Ai eu não sei Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor por você Maravilha 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 Quem quer ver a avó que Obrigada, que beijo. Hã? Beijo! Parabéns!